Oportunidade para jovens talentos. Conheça o projeto SC Games, que oferece aulas gratuitas para 80 crianças e adolescentes da Rede Pública Estadual de Ensino. O ponto org está no ar. Ivan gostava de games desde pequeno. O primeiro contato mais detalhado com este universo foi quando cursou o SC Games. Foi legal, foi bem, diria, construtivo. Eu acabei fazendo arte para games também e programação, meio que consegui pegar um pouco das duas coisas, né? E ajudou para perceber o que gostava mais na área. Me formei em animação, mas inclusive dentro da área de animação, eu gosto da parte de criar a história, de... não importa se for para jogo, se for para uma série animada, se for para um filme, eu gosto de criar os personagens, a história. E fazer acontecer, sabe? Acho que seria mais a parte de direção, roteiro. Em 2014, se formou em animação e já trabalha na área onde já conquistou o prêmio com este filme. Tem bastante estúdio de animação, né? Que é a minha área que estou agora, e de jogos principalmente. Eu tenho vários colegas do curso de animação que saíram para trabalhar em estúdios de jogos aqui de Florianópolis mesmo. E na família, não é só ele, não. Os dois irmãos, Jeremias e Adriel, também participaram do SC Games. Assim, foi uma experiência bem didática. Eu sabia que gostava de jogos, mas eu não sabia que eu podia fazer parte disso. Tipo, eu tinha aquela intenção, mas não tinha experimentado ainda para saber se realmente era um caminho possível. Daí o SC Games me ajudou a entender essa parte e a decidir o que eu queria fazer no futuro. Me ajudou a definir o que eu queria fazer na área artística. Para Adriel, a experiência valeu para escolher a faculdade. Hoje, está no curso de Design de Jogos. Então, eu comecei em 2013 fazendo o curso de artes que tinha no momento. E foi legal, eu gostei. Mas um tempo depois eu decidi que eu queria mais ver sobre programação dos jogos. Então, eu fiz três anos de programação em 2007, 2018 e 2019. E era o que eu realmente queria. E era tudo assim, criando em conjunto. E isso também faz uma experiência muito boa para a criação de um jogo. Então, isso também é muito legal. Não é fácil, mas também é algo que é muito fácil de gostar. Porque depois que tu começa, tu quer ir atrás de mais. De conhecer mais, de aprender mais. E vale a pena. Porque além de aprender, tu conhece pessoas novas que gostam da mesma coisa que você. E é tudo uma troca de conhecimentos. E aqui em casa, a gente gosta bastante de conversar sobre animação, jogos, filmes. Então, meio que a gente sempre está aprendendo do que cada um traz. Às vezes, como eu não estou tão ligado a jogos agora mesmo, porque estou mais trabalhando assim. É o meu irmão, o Adriel, que traz mais novidades dos jogos. E eu que consigo aprender essa parte mais recente dos jogos agora com ele. Eu acho uma boa oportunidade, porque eles aprendem, imaginam também. E botam outras ferramentas e outras habilidades que também dão o computador. Eu sempre vou, como eu sou professora, eu sempre tive esse cuidado e ele também. O cuidado dos filhos brincar, fazer brincadeiras também e aprender. A gente sempre falou para eles que o bom é trabalhar do que a gente gosta. E eles, quando crianças, sempre tiveram aí contato com jogos digitais. Eu tinha uma land house lá na Argentina. E também gostava muito de desenhar, fazer histórias. E achamos muito legal, quando ela descobriu aí o SC Games, eles poderam começar aí. Também, quando eles acabaram, já foi meio automático, assim, de fazer um curso que tenha que ver com isso que eles aprenderam lá. Então, foi tudo assim. Foi só começar e depois tudo seguiu o caminho. Atualmente, as aulas do SC Games estão na fase online, o que tem permitido a participação de jovens que moram em outras cidades. Toda quarta-feira, tem a participação de cerca de 80 alunos que estão inscritos. Criado há 10 anos, o SC Games já é aguardado por quem quer aprender mais sobre tecnologia e inovação. Olá, meu nome é Bianca. Eu participo do projeto SC Games, onde a gente aprendeu várias técnicas de desenho e design de jogos. Lá, a gente desenvolveu um jogo chamado Aurora Science e foi muito legal. Eu recomendo a todos a participarem do projeto. É uma ótima experiência. Os professores são bem legais, bem divertidos. As aulas também são bem legais. Eu estou fazendo o meu próprio jogo. Eu gosto muito da área da tecnologia. Eu achei ele muito legal. Eu aprendi desde de fazer animações, fundos, personagens e muito mais. O nosso jogo que a gente criou é o Aurora Style. Ele era para ter três fases e um boss em cada fase, que seria o tempo da era dos dinossauros, o medieval e o futurista. O objetivo principal é sensibilizar e capacitar crianças e jovens para atuação no setor de games e entretenimento digital. A Márcia é coordenadora do projeto e criou a metodologia. Como é que foi esse processo, Márcia? Foi plantada uma sementinha lá em 2006, quando algumas pessoas idealizaram, gestores do governo, idealizaram um programa que trouxesse para Santa Catarina surgisse um polo de inovação e tecnologia no setor de games e entretenimento digital. Como eu já vinha fazendo uma pesquisa na área, nesse setor de games, então, na ocasião, juntou esse processo da minha pesquisa com o que o governo vinha querendo realizar. Então, nós iniciamos em 2006 para, em 2009, iniciarmos o projeto. Um setor que, na época, já estava se destacando e, com o passar do tempo, só mostrou que só cresce, né, Márcia? Esse setor de games, não só no entretenimento, mas como mercado de trabalho mesmo. Sim, o setor de games já supera a indústria do cinema. E Santa Catarina, ela vem se destacando muito com mais de 30 empresas. Áreas, nós temos muitas na área de animação. Nós temos aqui em Santa Catarina o maior estúdio de captura de movimentos que fica na Universidade Federal. Então, Santa Catarina avançou muito. Foram realmente visionários. Eu penso que o governo vem exercendo um papel muito importante na formação, vem colaborando com a formação da juventude. Qual o perfil dos alunos, dessas meninas, desses meninos que participam do projeto? Geralmente, como nós começamos, no início nós iniciamos, era com 14 anos, devido ao menor aprendiz. Porém, com o passar dos anos, a criança, o que nós percebemos, é que aos 10 anos, 9, 10 anos, eles já vinham mostrando habilidades. E que até os 12 anos, a gente poderia estar, de certa forma, fazendo com que eles se desenvolvessem mais. Então, tem criança que chega com 9, 10, 11 anos, fica até os 14, 15, 16, já entra para a universidade, já passa do menor aprendiz, já entra para a universidade. Então, são meninas e meninos, que depois acabam seguindo. Nós temos muitos cases, assim, na área. Nós temos alunos que formaram e criaram a sua própria empresa, temos alunos que desenvolveram os seus próprios jogos, outros que foram para a área de ciências da computação, são programadores, e meninas também, programadoras. Então, é muito gratificante, assim, a gente ver esse caminho se trilhar. O projeto já teve a fase presencial, com a pandemia foi para o online, agora está online, mas com perspectiva de voltar para o presencial. Fala um pouquinho do momento do projeto. Sim, o projeto, ele, então, ele inaugurou em 2009, e até 2019, ele sempre foi presencial, foi sempre um sucesso, assim, e não deixou de ser sucesso, para nossa surpresa, o online. Então, nesse momento, nós estamos com ele online, com turmas com mais 80, tivemos mais 80 inscrições, infelizmente, a gente tinha 80 vagas, né, mas a nossa perspectiva é que, a partir de julho, no máximo, esse ano, por aí, a gente está trilhando para voltar para o presencial. O projeto é gratuito, eu fico pensando, se essas crianças quisessem fazer um curso como esse, mais ou menos, qual o valor, Márcia? Olha, o valor de mercado é de 300 a 600 reais, e o governo oferece isso gratuitamente para todas as famílias catarinenses. Então, é muito gratificante, assim, ter a oportunidade de estar coordenando esse projeto, estar vendo isso, de fato, ser realizado, né, há tantos anos, né? Que tipo de jogos são criados? Tem algum tema mais recorrente? Sim, por exemplo, a Onda Agora, o Aedes aegypti, nós criamos um game com eles, que foi em parceria com a Div, que foi sobre o mosquito da dengue. Outro tema foi sobre o Cruze Souza, também, que foi uma temática. Então, eles desenvolvem um jogo por ano. Tem alguns jogos que eles desenvolvem, eles criam a própria história, eles criam o próprio roteiro, mas sempre eles são, eles têm um acompanhamento, eu estou supervisionando os professores, a gente sempre tem uma parceria muito boa com profissionais, o pessoal da Cátia é muito parceiro, as empresas, assim, os pais, entende para a gente poder desenvolver esses jogos da melhor qualidade, né? Entre os conteúdos abordados estão programação básica, fundamentos da arte e conceitos de game e design. Ao final, os jovens produzem um jogo e ganham um certificado do Estado. O mais importante para mim do que os alunos aprenderem a técnica era que eles aprendessem a ter criatividade, e era importante para mim que eu mostrasse modelos criativos para eles, para eles poderem produzir as criações deles. Então, a minha aula é toda no estilo gamificado, como se fosse por fases mesmo que eles fossem passando, enfrentando bosses, até que eles chegam no fim do processo e aprendem com esses processos, esses pequenos processos, que levam a um grande desafio final. Mas a gente também tem desafios que eles fazem mais para poder se divertir e para poder entender como funciona o jogo. A gente teve, por exemplo, o Sissi e os Gnomos, que foi uma escolha totalmente deles de produção. A gente teve o Aurora's Time, que foi o de 2021, que também foi uma escolha totalmente dos alunos. E agora a gente está fazendo um jogo que é bem simples, assim, de shot and gun, só atirar, e também está sendo escolha dos alunos. Hoje, conhecemos um projeto que incentiva o setor de tecnologia e inovação, num estado que tem se mostrado um dos maiores polos de investimento e desenvolvimento tecnológico do Brasil. A qualificação de pessoas para a área é fundamental para estimular o crescimento deste mercado e a preparação de jovens para oportunidades. Eu acredito que, como sociedade, a gente consegue ter muito mercado aqui em Santa Catarina para poder trazer jogos. É um mercado que está cada vez mais sendo ampliado e cada vez mais a gente tem profissionais nessa área. E eu acho que é muito importante a gente gerar oportunidades e acesso à tecnologia para crianças que talvez não tivessem. Mostrar a possibilidade de outras opções, de outros mercados. e como desenvolvimento pessoal de cada um, eu acredito que os jogos são muito importantes porque eles... Fazer jogos, principalmente, porque ele proporciona com que as crianças tenham contatos com outras crianças, ideias possam ser transmitidas e trabalhadas juntas, que muitas vezes eles não são realmente ouvidos, sabe? E aqui a gente proporciona que eles sejam, que as ideias deles ganhem vida. O .org termina aqui. Até o próximo programa.